É uma festa diferente, a começar pela plateia. A apresentação de Catira mexe com a nostalgia do povo. E tira de casa quem há muito tempo não põe os pés na rua. Fui catireira, fui carreira. Então o senhor vem pra matar saudades? É. O que mais faria essa gente tirar a bota e o chapéu do armário? É o orgulho de ser caipira. Demonstra muito. As músicas antigas são muito lindas. São músicas perfeitas. Os violeiros puxam a dança. Os pés batem forte no tablado e o ritmo faz o coração acelerar. É uma dança que os portugueses, vivendo no litoral de São Paulo, coisa de 300 anos atrás, eles aprenderam com os indígenas. Na origem era chamada catereté. O uso vai modificando. De catereté passa pra catiretê, depois catira. Então, sapateado, palma, dança, coreografia, é essa mistura de índio com português, com africano e afrodescendente existente no Brasil. Seu João cai no choro e emociona mesmo, porque resgata as nossas tradições. Muito emocionado. Nós somos criados com essas coisas, vendo essas coisas, vivendo isso. Isso é importante. Essa foi a quarta edição do encontro de catireiros em Campinas. Os antigos moradores, as pessoas que aqui viviam, têm essa oportunidade de revisitar isso, de rever isso, de verificar. Mas vem muita juventude também. Isso é que nós achamos importante, porque vai perpetuando na memória das pessoas esses costumes nossos, anteriores e antigos. Onze grupos de várias cidades goianas se apresentaram, emocionaram e ainda me tiraram uma dúvida. Vem cá, eu sempre quis saber se tem alguma coisa especial aí na sola pra fazer esse barulhão. Mostra pra gente, deixa eu ver. Qual que é o segredo? Vira ela, deixa eu ver, deixa eu conferir. O segredo é só força. Não tem nada aqui. Força no pé e vontade de fazer bonito pra todo mundo ver. Como é que é? Vai, vai, vai.